É uma maneira de nós conseguirmos angariar mais fundo, para o Santiago ficar mais tempo depois na clínica, continuar a fazer os tratamentos que ele tem vindo a fazer até agora, mas que por essas verbas terem acabado, terá que fazer agora uma pausa, e que não queríamos que fosse uma pausa muito grande, para eu não perder aquilo que já conseguiu ganhar enquanto esteve lá. E é uma maneira de juntar-nos um dia ao agradável, é fazer um convívio, deixar que as pessoas escutem no bom fado, estejam a divertir-se, a conviver, e é uma maneira de ajudar. Muito importante. Sem a ajuda das pessoas, o Santiago nem sequer tinha ido para a clínica, onde ele tem estado a fazer tratamentos, um tratamento muito expandioso, para as pessoas terem uma noção de cerca de 3 mil euros por mês, que ultrapassa um bocadinho. Mas, sem a ajuda das pessoas, era impossível o Santiago estar, onde ele está neste momento, a ser bem tratado, com excelentes profissionais, e ter vindo a ter melhoras como ele tem tido. Portanto, é imprescindível o apoio das pessoas, de todas as pessoas, e também quero ressalvar que, tanto em Ferreira como em Tomar, as pessoas são extremamente solidárias, não tinha essa noção, pronto, como tenho agora.